Gente, todo mundo que me acompanha aqui no Alerta sabe que se tem uma coisa que me incomoda é covardia com o animal. É covardia com o bichinho. E uma cadela, olha que tristeza, uma cadela foi morta amarretadas, é isso mesmo, amarretadas. O animal foi encontrado com a cabeça toda afundada, toda machucada. Segundo a polícia militar, o suspeito do crime teria matado a cadela. Sabe por quê? Renato Rios Neto, o cara matou a cadela, e não matou de qualquer jeito, né? Com requintes de crueldade, porque ela teria comido alguns patos e machucou um porco lá do sítio dele, Renato. Ele esperava o quê de um animal, Renato? É o que eu falo aqui todos os dias, né? A gente falou naquele caso de Sabará, né? Onde o pai matou os cães dos filhos. O animal segue o instinto. Já o ser humano, ele é racional, ele tem que fazer ali uma proteção para os animais. Deveria ser, né? O ser humano deveria ser racional, mas infelizmente é apenas covarde em muitos casos, como foi nessa história, viu Tiago? Vamos conferir essa crueldade, essa maldade com essa cachorrinha. A cadela foi encontrada morta por um grupo de protetores de animais no bairro Paraíso dos Pescadores, em Pouso Alegre. O boletim de ocorrência foi registrado. O agressor contou para a polícia que o que motivou o crime foi o fato da cachorrinha ter matado alguns patos e machucado alguns porcos da propriedade rural. E por isso, pediu ao genro que desse um jeito no animal. O motivo foi muito fútil, né? Ela pegou um pato, matou o pato e o dono autorizou que o genro dele matasse a cachorra marretadas, né? A gente foi acionado para resgatar esse animal com vida, mas só que chegando lá a gente viu a brutalidade do ato. Tipo idade média, né? Estilo idade média. A gente acionou a polícia militar, o mandante foi detido, foi ouvido aqui na delegacia de Pouso Alegre e foi liberado logo após. A gente fez o boletim de ocorrência, prestou depoimento, espera que tenha solução esse crime e que os culpados paguem, né? Toda a sociedade protetora de animais de Pouso Alegre está contando com a justiça. É, um crime bárbaro no sul de Minas, né? Tadinho, ela estava viva, ela estava viva ali. Alô, Pouso Alegre! Oi, gente! Alô, protetores dos animais aí em Pouso Alegre. Não deixem mesmo passar impune. Contem aqui com a nossa divulgação, com a nossa cobrança. O alerta é a casa de vocês. Não deixem passar impune. Esse covarde, esse vagabundo, esse sim animal, esse tem que pagar, Renato. Ô, Tiago, a casa tem que cair. Nós temos a lei sanção agora, né? Que prevê até cadeia para maus tratos de cães e gatos e tem que ser aplicada. É o que a gente falou antes. Pô, você tem uma criaçãozinha lá, tem seus patins, seus porquinhos, você tem que separar os animais daquela estrutura. Tem que cercar, pô! Agora, o cachorro, o bichinho, ele segue um instinto, né? Ele vê ali um bichinho, ele tem um instinto caçador em muitas raças, muitos cães, tem esse instinto caçador aguçado. Ele vai seguir o instinto. Agora, a gente, né? Nós, seres humanos, deveríamos ter o raciocínio ali para evitar que esse tipo de coisa aconteça e não matar covardemente com marrentadas com a cadelinha. E essa cadela me lembrou, Renato, põe de novo a imagem dela, é a pretinha. Minha avó tinha uma cachorrinha dessa lá na roça, lá em Spontane, olha lá. Ô, tristeza. Você era triste, né? Era a pretinha da minha avó também. Muito parecida. Ô, Renato, mas vamos falar de quem cuida bem. Vamos valorizar quem cuida bem do seu pet. O nosso mosaico, o Alerta Pet. Você de casa que ainda não mandou a sua foto, pega aí agora o seu celular, pega o seu bichinho, tira uma foto bonita, uma foto legal e manda para mim aqui, ó, arroba seu nome e seu bairro no Instagram. Manda aí no Insta, arroba seu nome e seu bairro. Pode postar e me marcar. Ou manda na direct, eu vou baixar e nós vamos colocar no mosaico. Vamos valorizar, Renato, quem cuida bem do bichinho? Vamos sim. Eu acho que é um momento tão especial de mostrar, né, o bom exemplo. Olha aí, Renato, olha lá. Olha lá, o cachorrinho na moto, tá vendo? Aquela família toda lá, a família toda se juntou para tirar foto com a cachorrinha ou com o cachorrinho, né, Renato? É, o Alterosa Alerta é o programa da família, né? Então, ó, pegue o seu gatinho, o seu cachorrinho, o seu pombinho, a sua tartaruga, o bichinho que for, e manda a sua foto aqui no arroba Renato Rios Neto, ou no arroba seu nome e seu bairro, que a gente vai mostrar no Alerta Pet. E um beijo para todo mundo que está aí no nosso mosaico. Parabéns por cuidar tão bem do seu...